Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da Azimut, David Braviglieri. David, obrigado, prazer tê-lo aqui. Nossa missão é levar conhecimento às pessoas, mais entendimento sobre as indústrias e hoje em especial sobre a indústria náutica. David, de 4 a 9 de novembro acontece em São Paulo a 24ª edição do Boat Show, o maior evento indoor da América Latina, que tem como expressão, que tem como responsabilidade promover a indústria. Qual é a expectativa para este Boat Show e existe alguma relação entre a retomada da economia e este evento tão importante para o setor? Eu diria, Sérgio, que estamos todos ansiosos e com uma grande expectativa para este evento. O Boat Show, de fato, catalisa todas as novidades, todas as situações que vêm e virão acontecer no mundo da náutica. Então, eu convido realmente todas as pessoas que puderem vir nos visitar, teremos novidades, situações, lançamentos e, especialmente, estaremos juntos de novo. Para a náutica, como para todos os outros segmentos, é importantíssimo. A convivência, somos seres sociais e, dentro desses eventos, a gente consegue se entender, ouvir o cliente, mostrar para o cliente e, realmente, compartilhar tudo de melhor que nós temos. Nós, como Azimuth, teremos lançamento, a nossa linha Atlantis vem para o Boat Show. Enfim, momento especial, muito bonito e espero realmente com muitas pessoas nesse evento. David, o crescimento do setor náutico em 2020 foi da ordem de 20%. Qual é a perspectiva para 2021? Continuar com isso. O nosso portfólio está cheio. Eu sei que todos os maiores estaleiros estão voando nas ordens. Então, precisamos manter essa força e, realmente, colocar no mercado e para os nossos clientes o maior número de barcos possíveis. Grande crescimento previsto para o próximo ano 21. A gente pode afirmar que a demanda que existe hoje no Brasil é uma demanda reprimida, ou seja, existe um grande mercado a ser explorado? Existe. Temos a plena convicção. A pandemia e os últimos tempos mostraram isso. Obrigado, David, pela companhia. David, que é o CEO da Azimuth e que estará comigo durante toda a semana aqui na coluna Giro Business para falar do setor náutico. Obrigado, David. Obrigado, David. Obrigado, David. Obrigado. Obrigado.